É triste ver você passar E nem ao menos poder te tocar É esse amor que me destrói É esse amor que me corrói E não posso fazer nada, nada pra mudar A solução pra mim é sonhar com você Amor impossível Amor impossível E quando escuto suas alegações E não é pra misturar emoções Pois o que sente por mim é por amizade Mas tente entender Não é minha verdade Minha verdade é E amo você, tente entender Amo você, tente entender Amo você É triste ver você passar E nem ao menos poder te tocar É esse amor que me destrói É esse amor que me corrói E não posso fazer nada, nada pra mudar A solução pra mim é sonhar com você Amor impossível Amor impossível Amor impossível E a verdade é E a verdade é Que amo você, tente entender Amo você, tente entender Amo você E a verdade é E a verdade é E a verdade é Que amo você, tente entender Amo você, tente entender Amo você E a verdade é Amo você Amo você E a verdade é Obrigado.